Abre a roda do terreiro Foi na tua primeira festa É o jogo da cedinha Ovo negue sua dança Sai pra cair Abre a roda do terreiro Foi na tua primeira festa É o jogo da cedinha Ovo negue sua dança Alô, cedinha A mão, a mão Arranca o frio da beleza que se encontrou, mas veja a presença que ela saiu, é o filho que não mora, ganhando, 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 ganhando. Arranca o frio da beleza, ganhando, 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 gan Sentir antes da bandeira, a boa hora venha no dia Calhaços, 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 cantadores, dançaíros Dez anos de orgulha, alegria das flores No brilho do chão, meu Deus querido Eu gosto da alegria, meu amor Seguindo o poder, eu não posso ouvir O toque da cor, meu Deus querido Meu sangue verde, meu Deus querido Com esse, Montreal, abram a mão no tereiro Vamos, 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 vamos É gostoso, cantaço, cantaçou Eu sou do dança e minha Amor, não é isso, meu Deus querido A mão do guerreiro É gostoso, cantaço, cantaço, cantaço Eu sou do dança e minha Amor, não é isso, meu Deus querido Ação que botava pra gravar se colocou Mas meia pra dizer saber se é filho É o que é? É, filho que lombola Ele é do caralho de tarde Pela filha do ouro Viajar Corpulhar no país Mas é coisa linda Corpulhar no país Prezinha despertar A paz e a gente Corpulhar Prezinha despertar Prezinha despertar Vamos sempre Que lombolas, da minha escolha O que é? A paz e a gente Engra a morte Precisa despertar A paz e a gente E o que é? Com o que é? A paz e a gente Com o que é? A paz e a gente Música 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 Música